Percá Reminiscência triste Recordações cruéis de amor Eu só sei que no final esqueceste o percal A juventude foi Um sonho que passou Lá longe e abandonado Tu deixaste para o lado Teu percal e meu passado A juventude foi Formoso madrigal Os sonhos meus perdidos E os farrapos esquecidos No vestido de percal Chorar Porque queres chorar Acaso não viveste Será que não soubeste amar Sofrer, renunciar e também acalar Percá Relembres o percal Será que estás sofrendo Será que ainda sofrerás O teu pecado mortal De esquecer o percal A juventude foi Um sonho que passou Lá longe e abandonado Tu deixaste para o lado Teu percal e meu passado A juventude foi A juventude foi Formoso madrigal Os sonhos meus perdidos E os farrapos esquecidos No vestido de percal Percá 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 Vestido de percal Percá Amém.